Olá galera, eu Richard Rasmussen, diretamente da Costa Rica, olha o lugar que eu estou, dos bosques nublosos de Costa Rica eu volto para o final do mês, porque no final do mês tem o segundo simpósio de animais silvestres promovido pelo IAPAS, dia 30 de junho, 1º de julho e 2 de julho eu seria um dos palestrantes, por isso estarei aí com certeza além de outros caras, eu estava olhando a programação, muito feras tem dois veterinários de animais silvestres, que é o Tupinambá Mendes e o Jefferson Pires tem meu amigo Sérgio Rangel, também é um dos palestrantes a bióloga Elizabeth Franco e o Diego Bittner, esse cara é fera, o cara dos gaviões muito bom, então essa turma toda vai estar do dia 30 ao dia 2 do dia 30 de junho ao dia 2 de julho, em São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro baita evento, vejo vocês lá, até